Salve família! Tamo junto, tamo misturado! Hoje eu trago pra gente analisar a ração Fino Trato Select. Ela é uma ração prêmio especial pra cães adultos, ou seja, pra todos os portes. Dizem que ela tem um ótimo custo-benefício. Por que, professor? Porque ela tem um bom valor comparado às outras prêmios especiais e ela tem muitos plus. A composição dizem que é boa e que os níveis também são muito bons para o valor que você paga por ela. E hoje eu vou te falar tudo sobre a ração Fino Trato Select. Ela é uma boa ração? Ela vale a pena? Eu vou abrir o saco contigo. Vou te contar tudo sobre essa ração. E tu, já usou alguma ração da marca Fino Trato? Comenta aqui qual que tu gostou, comenta também qual que tu não teve uma experiência muito boa. Bom, então já compartilha esse vídeo porque ele vai ajudar muita gente que tá procurando uma ração que tem um bom custo-benefício. Deixa o like, te inscreve e ativa o sininho. Tem muito vídeo de ração chegando que tu não vai querer perder nenhum deles. E não deixa de ver 10 rações e petiscos sob suspeita. Eu recomendo que você não compre nenhum desses. Pronto, falei! Já que a gente começou falando tanto em custo-benefício, eu paguei R$140,15 dessa ração. O que faz o quilo sair? R$9,33. Tu olha na internet e eu vi numa loja online que estava R$167,50. E aqui eu quero deixar um alerta pra você. Pesquisa, pesquisa, pesquisa e pesquisa. Por quê? Porque hoje, às vezes, e até em muitos casos, a internet, as lojas de internet estão muito mais caras que as lojas físicas. Então, convém tu pesquisar. É o caso de outra finutrato, que é finutrato active, que olha o que aconteceu. O valor na internet estava um absurdo comparado ao valor vendido nas lojas físicas. Então, fica esse alerta pra você. Não esquece de deixar o like pra gente poder sempre trazer vídeos novos. E os níveis, professor? Será que vale a pena? Ela tem 22% de proteína, 10% de extrato etérico e 3.700 de energia metabolizada. Digamos que os níveis estão dentro de uma ração prêmio especial de entrada. A composição também é boa para uma prêmio especial de entrada. Ela vai ter farinha de vísceras de aves, o que é top de linha, e farinha de carne e ossos. Ela tem transgênico e ela vai ter conservantes artificiais BH e BHT, o que é normal pra uma ração da categoria dela. Por falar em finutrato, já conhece a finutrato Gold? Olha aqui nesse vídeo e tu vai ver o resultado, a minha opinião, sobre essa super prêmio da marca finutrato. Olha porque vale a pena. Agora eu vou te mostrar um pouco ela e depois eu venho pra falar dos plus, porque ela vem recheada deles. Olha! Eu vou te mostrar um pouco ela e depois eu vou te mostrar um pouco ela e depois eu vou te mostrar um pouco ela. Eu vou te mostrar um pouco ela e depois eu vou te mostrar um pouco ela e depois eu vou te mostrar um pouco ela. Ela vem numa embalagem resistente família, mas não é de alumínio. E realmente ela tem muitos plus. Ela vai ter extrato de uca, o que é normal hoje na maioria das rações, pra diminuir o odor e o volume das fezes. Ela vai ter hexametafosfato de sódio. Pra que que serve isso? Serve pra evitar o acúmulo, a formação do tártano. Ela tem ômega 3, ômega 6 e 5 pra deixar o pelo do cão brilhando, a pele saudável. E ela também vai ter predióticos, mós e gós. Isso é importante pro cão absorver os nutrientes da ração, é importante também pra qualidade da microbiota intestinal, é importante também até pra imunidade. Resumindo, eu achei que ela tem bons plus. Vamos dar agora uma olhadinha no grão dela, porque através do grão a gente já reconhece se a ração tem uma boa qualidade ou não. Oaia! Música Família, o grão, o tamanho dele é mediano, redondo e veio muito bem processado. Parabéns a Fino Trato por isso. Veio com uma boa oleosidade e uma boa umidade, demonstrando que é sim um grão de boa qualidade. E tudo indica que ela vai ter boa aceitabilidade pelos cães, ou seja, uma boa palatabilidade. O odor dela que não me agradou muito, confesso, ela tem um odor que lembra um pouco farinha, que lembra um pouco sal, um odor um pouco salínico. Pelo menos essa é a minha experiência. Realmente esse odor eu não gostei muito, mas é um odor mediano. Ele não é fraco, mas ele não é forte também. Eu já estou dando para os cães e em breve eu vou te trazer o resultado da ração Fino Trato Select. Tu já usou essa ração? Comenta aqui com a gente como foi a tua experiência. E não deixa de ver esse vídeo aqui, rações sob suspeita, petisco sob suspeita. Se tu dá ração para o teu cão, se tu dá petisco para o teu cão, olha esse vídeo, porque foi o maior escândalo da história da indústria pet food brasileira. Olha porque serve até de lição para a gente. Para finalizar agora de verdade o nosso vídeo, muita gente me pergunta, professor, quais rações que hoje tu não compraria? Então eu fiz um vídeo para você com sete rações que eu hoje não compraria. Olha aqui. Mas por que, professor? Por vários motivos. Olha esse vídeo porque vai te surpreender. Não esquece de comentar aqui qual a próxima ração que tu quer ver no canal. Eu estou anotando todas e as mais pedidas eu estou trazendo. Compartilha porque vai ajudar as pessoas. Deixa aquele like para a gente sempre poder trazer novos vídeos para te ajudar. Te inscreve e ativa o sininho porque tem muito. Muito vídeo top chegando. Tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.gmail.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final. Tchau. 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 Tchau.